A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No Multicentro, os jovens são introduzidos ao uso de ferramentas e habilidades tecnológicas muito sofisticadas. O Multicentro funciona com uma arquitetura e metodologia próprias, as quais combinam um ambiente de entretenimento interativo com capacitação profissional desenvolvida por competentes especialistas em educação tecnológica. Nos últimos anos, tem-se obtido incríveis melhoras no nível educacional e na metodologia do ferramental tecnológico, permitindo um incremento significativo do sistema de capacitação. No Multicentro, o ensino é baseado na informática, interagindo com programas computarizados e interativos que empregam simulações gráficas em três dimensões, além de ferramental, manuais com a prática de experimentos. Tudo isso combinado com livros eletrônicos de ensino, permitindo uma compreensiva revisão do sistema. O ensino tem como base o ambiente exclusivo do Multicentro, através de experimentos e descobertas baseadas em sistemas tecnodidáticos e aportes físicos como parte do processo de capacitação. As aulas no Multicentro formam parte de uma experiência social baseada no ensino compartilhado, que surge de uma lógica pedagógica e uma metodologia multifuncional, gerando resultados tangíveis e imediatos. O Multicentro foi desenvolvido, fabricado e distribuído em conformidade com as normas ISO 9001 para os sistemas tecnológicos de capacitação e de ensino. O Multicentro em muitos países já funciona na educação formal e não formal, tendo sido adaptado aos programas locais de ensino científico e tecnológico. Entre os nossos clientes figuram instituições governamentais e municipalidades e instituições educacionais. O Plano Supranacional das Nações Unidas para reduzir a diferença do nível digital existente entre as nações desenvolvidas e nações em processo de desenvolvimento, tem no Multicentro um projeto aprovado e reconhecidos em seus programas. O Multicentro abre as portas para o avanço tecnológico e gera uma oportunidade para o futuro. Façamos com que todos possam chegar hoje ao mundo de amanhã. Multicentro. O sucesso em suas mãos.